Ele me disse, essa música você vai dançar comigo. Me dê uma de suas mãos e o outro braço apoia em meu ombro. Agora é só seguir os meus passos. Sei que você parece estar sozinha, mas eu estou aqui com você, ainda que invisível. Mas filha, pra dançar essa dança, você vai precisar dos sapatos apropriados. E eles se chamam obediência. Com eles você corre mais rápido do que imagina. E a roupa que você vai vestir é o descanso. Mas calma, antes tire o casaco da preocupação. Não tem mais por que chorar. Não tem mais com o que se preocupar. Aqui está tudo o que você precisa. E no tempo certo as bênçãos te alcançarão. Porque eu sei cuidar de ti. Te entreguei meu coração Pois confio que você sabe cuidar Te entreguei meu coração Porque vi que você sabe me amar Como ninguém Como ninguém Como ninguém E hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais com o que me preocupar Quando a dúvida chegar Ou me lembrar Ou me lembrar Que você sabe cuidar De mim Te entreguei meu coração Pois confio que você sabe cuidar Pois confio que você sabe cuidar Te entreguei meu coração Porque vi que a tua proteção me faz Tão bem Tão bem Tão bem Hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais por que me preocupar Quando a dúvida chegar Vou me lembrar Que você sabe cuidar De mim Você sabe como me vencer Sabe dizer não E dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim E você sabe como me vencer Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim E você sabe cuidar de mim E hoje eu não tenho mais por que chorar E hoje eu não tenho mais por que me preocupar E hoje eu não tenho mais por que me preocupar E quando a dúvida chegar Vou me lembrar Você sabe cuidar de mim 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 Do meu coração, dos meus sentimentos Minhas preocupações de tudo que eu tenho Do meu coração, dos meus sentimentos Minhas preocupações de tudo que eu tenho Você sabe cuidar de mim Ninguém sabe cuidar tão bem assim Você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim Tão bem Como ninguém E eu descansarei no seu cuidado sim E eu descansarei no seu cuidado até o fim Pois você sabe cuidar de mim Hã? 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 Obrigado.